E um convite de um amigo para montar um negócio fora do Brasil não se mostrava tão viável, mas ele assumiu um papel de sabático na minha vida. Eu fui montar um negócio no Canadá, um negócio duvidoso, era uma importadora, eu vi que ele não estava preparado, mas eu falei, eu preciso dessa parada. E essa parada no Canadá me fez entender que, puxa, eu estava trabalhando demais, meu relacionamento melhorou muito nesse tempo no Canadá, meu relacionamento com a Adriana. Até então a gente imaginava que a Adriana meio que dava um suporte na minha carreira, a gente entendeu que era melhor ela não trabalhar diretamente comigo, senão eu envolveria ela nesse negócio de prosperidade, de querer cada vez mais. E aí, dali para frente, a Adriana passou a ser meio que o fiel da balança. Tipo, eu estou trabalhando muito. Quando ela fala, pô, e eu? E o nosso fim de semana? Você sabe que tem alguma coisa errada. E as nossas férias, que tem alguma coisa errada. Então, eu passei a me forçar com antecedência a ter férias duas vezes por ano, por exemplo. Entrei numa loja que escreveu um livro por ano. Olha que interessante isso, você passou a se forçar a ter férias. Quer dizer que você não dependia disso, você poderia manter o ritmo que você estava, só que por causa de inputs de outras pessoas e porque você viu o que estava acontecendo com o seu próprio corpo, você viu que não, eu preciso fazer isso daqui. Se eu quiser que no longo prazo eu tenha uma qualidade de vida melhor. Exato. Aí eu comecei a agendar com antecedência. Daqui a seis meses eu sei que vou estar em férias em tal lugar, vou para a Bahia, daqui a mais seis meses eu vou para os Estados Unidos. Então, como eu tinha férias já definidas, eu já não marcava aulas. Então, esse lance de priorizar a minha agenda pessoal em detrimento do trabalho me fez ter uma rotina mais disciplinada. Hoje, com filhos, se você me chamar para um trabalho, pô, vamos fazer um evento, vamos fazer um papo ao vivo, não importa o que seja, eu vou olhar se não há conflito na agenda com meus filhos, se não há uma atividade escolar, se não há um jogo de handball dos meus filhos que jogam e não havendo conflito com a agenda familiar, eu vou topar, pô, vamos fazer, sempre priorizando a agenda familiar. Já são mais de 20 anos construindo, feito todos os meus sacrifícios e nesse momento a agenda familiar é prioridade. E eu acho que meu público acaba percebendo isso. Eles acabam valorizando esse lance do equilíbrio, de não é, pô, eu não consigo, eu poderia fazer um vídeo por dia nos meus canais, eu poderia estar criando muito mais conteúdo, mas eu tenho um histórico muito interessante e acho que o público valoriza também esse lance do equilíbrio. Lógico, lógico. Inclusive, com certeza, você poderia, inclusive, estar gerando muito mais dinheiro até, se você estivesse assumindo outro ritmo de trabalho. E eu traço um paralelo com uma conversa que eu tive com o Guilherme Benchimol, o fundador da XP, onde ele falou uma coisa muito interessante que casa bastante com o que você acabou de falar, né? Eu pedi pra ele dar uma mensagem final em uma live que a gente fez e ele falou assim, Brenão, se eu tivesse uma mensagem final pra dar, de fato, pra essas pessoas que estão assistindo a gente, a coisa mais importante que eu diria é aproveita o processo. Isso bugou a minha mente completamente na hora. Completamente. Porque o Guilherme Benchimol, ele é a representação de um atleta no mundo dos negócios. O que é um atleta? É uma pessoa que precisa abrir mão de comer um hambúrguer no final de semana, ele tem que treinar muito mais do que três horas por dia. É uma pessoa que tem que, de fato, assumir uma postura e uma mentalidade inabalável de rotina e disciplina pra ele conseguir alcançar aquele objetivo final dele lá que ele quer. Ou seja, isso não é equilibrado, muito pelo contrário. Isso é desequilibrado. Mas a única pessoa, a única forma de um atleta ganhar uma Olimpíada é se ele for desequilibrado. E o Benchimol, um dos 20 maiores bilionários do Brasil, ele falou, não, eu sou bilionário agora, mas hoje eu vejo que talvez eu deveria ter aproveitado mais o processo. Sendo que se ele tivesse aproveitado mais o processo, ele não ia ter assumido a postura que ele vai ir ao ponto dele, de fato, chegar e ser bilionário. Olha que curioso, né? É fantástico. Eu, olhando no retrospecto da minha vida, se tivesse que mudar alguma coisa, eu sei que eu cometi muitos erros. Poderia dizer que a ida ao Canadá foi um erro. Interrompi uma carreira de professor universitário. Não, mas um erro porque o negócio não deu certo, mas a experiência no Canadá, ou o processo, como diria o Benchimol, foi muito bom. Eu aprendi, mergulhei numa cultura, montei um projeto empreendedor, negociei com sócios, me arrisquei em situações que eu não conhecia muito bem e voltei para o Brasil com uma bagagem renovada, mas ciente de que minha carreira não era de professor universitário. Então, aquele processo, aquele sabático, né, que se não me correto, aquela interrupção na minha carreira foi muito importante para redefinir a carreira. Ao sair para o Canadá, eu não sabia que eu me tornaria um escritor. Eu já tinha um livro escrito, não ambicionava muito, meu primeiro livro, Dinheiro, Segredos de Quem Tem, já vendia até bem, mas eu fui para o Canadá com cerca de 8, 9 mil exemplares vendidos, não imaginava que iria vender. E foi me aproximando do meu público leitor, enquanto estava no Canadá, que eu percebi que havia um potencial de mais conteúdo a ser desenvolvido. Ainda achava que não iria ganhar dinheiro com isso, mas foi no Canadá que eu escrevi Casais Inteligentes em Inquecem Juntos, que, curioso, dos 2 milhões e meio de livros que eu vendi, metade é desse livro. Caraca, velho. Esse livro não foi projetado para ser um livro. Para ser isso. E por que você acha que isso aconteceu? Porque eu li muitos livros da sua obra, cara. Eu acho que devo ter lido, sei lá, 90% dos livros que você escreveu. Talvez um ou dois tenham ficado de fora ainda, mas está no caminho. E por que esse livro, dado a qualidade de todos os outros que eu digo que é equiparável em relação a esse, você acha que foi tão bem cedido? Ele foi um livro muito honesto. Ele foi uma entrega total. Quando me pediram para escrever um segundo título, porque o primeiro livro estava bem, me pediram uma sugestão de título. Eu falei, olha, das dúvidas que eu tiro com os meus seguidores, com os meus leitores, as mais frequentes são sobre casais. As pessoas entendem o que eu escrevi no primeiro livro, mas elas dizem que não dá para negociar com ele ou com ela, com o parceiro que não entende do assunto. Então eu gostaria de desenvolver um pouco mais esse assunto. Só que tem um problema. Eu não sou especialista em casais. O que eu quero colocar nesse livro é o conjunto de respostas que eu dei para os meus alunos, que depois de alguns meses voltaram como sendo muito bem-sucedidas. Cara, você salvou meu casamento. Pô, está ali. Era aquele ponto. Faltou aquela conversa. Faltou aquela provocação. Então, quando eu escrevi o livro, na minha cabeça estava claro que eu não posso provocar as pessoas a virem me procurar para tirar dúvida, porque eu não sou especialista no assunto. Eu tenho que entregar tudo que eu conseguir entregar para os meus leitores. A mais completa solução tem que estar ali naquele livro, organizar de forma bem didática. Para ninguém vir te procurar depois de procurando consultoria. Não tem nenhum fale com o autor lá no final. Não tem nenhum contato meu justamente para tentar resolver todo o assunto. E acho que essa foi a receita. A entrega que surpreende muito. A pessoa por 30 reais comprava um livro que mudava o relacionamento dela. Dali para frente, todos os meus livros passaram a ser assim. Um livro que veio um pouco depois, Investimentos Inteligentes, que é muito lido por todos os especialistas do mercado. Quando estava pronto, o editor me disse, olha, esse livro é para dividir em uns 4 ou 5 fascículos. Ele é muito denso. Eu falei, não. Eu quero que ele seja vendido assim, pelo preço que vai ser vendido. Na época ele foi lançado acho que por 40 reais. Mas que por 40 reais a pessoa tem uma noção completa. Não tem que comprar fascículos, não tem que comprar uma coleção. É porque senão eu vou ficar com uma solução muito parcial para quem lê. Então, essa intenção de entregar sempre algo muito completo, mesmo que a pessoa, ah, depois ela não vai comprar a sua consultoria. Tudo bem, eu não tenho agenda para todo mundo mesmo. Isso foi fazendo com que os livros se tornassem livros de grande valor. Alguns editores foram recusados porque diziam que aquele conteúdo tinha que ser vendido por um preço muito mais alto. Mas não, a ideia era dar escala e não faturar alto. Hoje eu não posso reclamar, são 8 mil livros vendidos por mês em média. Dá para viver com esses livros. Lógico, sem dúvida. Mas fruto de uma entrega muito bem intencionada. Lógico, sem dúvida. Lógico, sem dúvida. Legenda Adriana Zanotto